Momento Anefac Bem-vindos a mais um podcast Momento Anefac O nosso papo agora é sobre retomada do mercado E pra conversar com a gente sobre esse assunto Está conosco o Marcelo Lico, ele é CEO do grupo Crowe Macro Eu sou Emerson Dias e antes de começar essa conversa com o Marcelo Eu queria pedir a você duas coisas Primeiro, acessar a Anefac nas redes sociais Estamos presentes em todas elas E segundo, acessar o nosso site, anefac.org Conhecer a nossa grade de eventos Marcelo Lico, muito bem-vindo ao podcast Momento Anefac Prazer em te receber aqui Olá, o prazer é nosso Estamos mais uma vez junto com vocês aqui E tentando falar um pouquinho sobre o momento que nós estamos passando Legal Marcelo, você tem falado bastante sobre retomada do mercado Eu queria explorar contigo nesta conversa O teu olhar, a tua visão Você que tem contato com muitas organizações Participa aí de conselhos, enfim Como é que você está enxergando esta retomada? Estamos na retomada? Já é hora de pensar? Não é hora ainda? Como é que você está vendo esse cenário? Olha, eu acho que ainda nós não estamos na retomada Porque nós estamos passando ainda Do caso, a gente tem que dividir um pouquinho as coisas Então se a gente olhar pela questão da pandemia Infelizmente nós estamos, eu entendo que nós estamos no pico da crise Com um elevado número de mortes e tudo mais E também me parece que uma falta de estratégia por parte dos governantes Em relação à condução desse processo Então fica difícil você falar de retomada nesse momento O que a gente observa é o que está acontecendo lá fora Em outros países que já passaram pelo pico E que aos poucos estão aí promovendo a retomada A abertura do comércio e tudo mais Principalmente em alguns países da Europa Parece que os próprios Estados Unidos Apesar desse momento aí de crise que eles estão passando aí E social, mas parece que alguns locais já estão também Retomando aos poucos as atividades Então, assim, existe obviamente uma perspectiva de que Talvez mais um mês, o máximo, a coisa comece a voltar ao normal Porque ao meu ver já não tem mais espaço para continuar Da forma como está Porque cada dia que passa é pior para a sociedade É pior para as pessoas que trabalham É pior para os empresários Porque é um clima muito angustiante Porque você não consegue evoluir A estratégia hoje é muito limitada A estratégia é você pensar no dia seguinte Infelizmente é essa Então eu acho que ainda é um pouco cedo Para a gente falar de retomada Tá bom E você falou aí a palavra estratégia Você é responsável pela estratégia Da operação no Brasil O que vocês fizeram? Como é que vocês estão vivenciando isso? Você até falou aí, um dia de cada vez Mas o que vocês conseguiram De manter a operação? Como é que foi o impacto Exatamente no teu negócio? Para nós, a gente tem que olhar Sobre dois aspectos O primeiro aspecto é o lado do atendimento E o segundo é o lado De como estão os clientes E como isso nos afeta Em relação ao atendimento Para nós não foi um grande problema Porque nós já havíamos instituído O home office Praticamente um ano antes Do início da pandemia Então o nosso pessoal já estava preparado Para trabalhar remotamente Quando não estavam no escritório Ou estavam nos clientes Ou em casa Então foi uma adaptação tranquila A nossa área de recursos humanos Bem como a área de tecnologia Estava bem envolvida Nesse processo Ficou muito tranquilo E o pessoal está atendendo Totalmente os clientes Sem grandes transtornos Sem nenhum problema O problema Às vezes quando ocorre Ocorre no cliente Porque Por causa da questão De tempo reduzido Às vezes carga de trabalho Reduzida a parte do cliente A gente não consegue Alocar programação Em determinadas datas Tirando isso Está tudo funcionando bem Por outro lado A questão dos clientes Eu tenho Assim Essencialmente Duas notícias Que são Boas Eu diria Primeiro Que nós não perdemos clientes Isso é altamente positivo Segundo Que os indicadores comerciais Ou seja De vendas novas Eles não sofreram queda Então Se você compara Os meses de janeiro a maio Comparado De 2020 Comparado com janeiro a maio De 2019 Nós estamos crescendo Em vendas 15% Então É uma É um dado Importante Então Esses são os dois Lados positivos Vamos falar assim Embora Estejamos na pandemia O lado negativo É que os clientes Não tem dinheiro Simplesmente Os clientes Não tem dinheiro E quando eles não tem dinheiro Eles não pagam Eles priorizam o que? Priorizam a folia de pagamento Priorizam Obrigações Que são essenciais Fornecedores Que são essenciais Para a operação dele Infelizmente Tivemos casos De clientes Que simplesmente Perderam o faturamento Entre 80% E 90% Em alguns casos Clientes que Trabalham diretamente Com varejo Lojas físicas Que fornecem Para lojas físicas Foram totalmente afetados E outros clientes Também um pouco Na área de Varejo E tudo mais Mas essencialmente As empresas estão muito mal Embora o governo Eu acho que Adotou medidas importantes Em relação a crédito Em relação a Postregação de impostos Que precisa ser ampliado Porque quando o governo Fez isso Na verdade Era para um período curto Mas o período Já está acabando Então tem que O período acabou Mas a crise continua Então estamos de olho Porque isso tem que ser Prorrogado Não adianta A parte de Postregação de prazos De pagamento de impostos Créditos Tem que ser Efetivamente Tem que acontecer Porque a gente vê Toda hora Não, estamos liberando Para pequeno Mas a gente na prática Não vê isso Nosso cliente Porque a dificuldade Para garantir A dificuldade Para operacionalizar Essa liberação de crédito É muito complexa Isso acaba impactando Muito nos negócios Diretamente A nossa empresa A gente A decoa A nossa estrutura De custos Estamos revendo Ajustando uma série De coisas E Com basicamente Duas prioridades Assim Primeira É preservar O máximo possível Caixa E a segunda Rentabilidade Então se A gente não sabe O que vai acontecer A partir do segundo semestre Mas a prioridade É que Independente De a empresa Crescer Ou Ela reduzir O movimento A gente tem que ter O resultado Tem que ser positivo Nós não podemos Trabalhar no prejuízo Porque isso Impacta diretamente O caixa Então essa é a nossa prioridade É administrar Assim Muito De uma forma Muito justa Os custos Então a gente já está Trabalhando bastante A redução de custos E adequar a empresa A realidade Que entendemos Que não vai ser Muito boa No futuro próximo Certo Ô Marcelo Você também atua Na área de real estate Você tem essa Responsabilidade Dentro da organização E esse mercado Do real estate É um mercado Que teve Um abalo Quase que sísmico Também Nessa questão de Por exemplo Locação Muitas empresas Fechando Aí o cara Não tem dinheiro Para pagar aluguel Ou seja Todo esse processo Que acontece Em cascata Quando o caixa Se esvai Como é que está Este mercado De real estate Especificamente O real estate Acho que a gente Tem que segmentar Um pouco Porque você tem A área de Incorporação Construção E tem a área De renda Que se enquadra Aí no caso A locação A questão A questão imobiliária Em si Quando a gente Fala de Incorporação Construção Esse setor Chegou nos últimos anos O fundo poço Foram anos Terríveis Com a crise Anterior Que a gente Mal saiu dela Entrou em outra Mas realmente O pessoal Chegou no fundo Pulo Está bem Calejado Dentro dessa área A gente tem que Abrir dois Eu diria assim Duas linhas Específicas Uma linha de Médio e alto padrão E a linha mais popular O famoso Minha Casa Minha Vida Então o que a gente Vê que o Minha Casa Minha Vida Está acontecendo Porque Os projetos Contratados Estão sendo Executados A Caixa Econômica Está liberando os recursos Ou seja Está acontecendo Até agora A gente não viu Grandes impactos Nesse nicho Embora Eu acredito Que com O aumento Do desemprego E E o Comprador O perfil do comprador Para esse produto Ele é um Assalariado Que nesse momento Está com grande dificuldade De manter seu emprego A gente Tem receio Que se mantenha assim Nos próximos meses Esperamos que não Esperamos que De alguma forma O pessoal Consiga Se manter no emprego Para poder cumprir Com as suas obrigações E eventualmente Fazer novas aquisições Então O Minha Casa Minha Vida Que é o popular Ele está correndo bem Até agora Mas é um futuro incerto Em função da conjuntura De emprego Ao meu ver Em relação Ao médio E alto padrão A gente Viu que Nesses meses Se manteve O volume De venda Se manteve As incorporadoras Talvez até Por estarem Já Calejadas Do que aconteceu No passado E recente Se prepararam Rapidamente Criaram sites Que você faz Vista virtual Uma série de coisas E as vendas Se mantiveram Porque talvez Esse público Com a queda Da taxa de juros Esse público Talvez esteja se voltando Mais para esse mercado Para esse tipo de investimento Pode ser isso Pelo menos é isso Que a gente Observou até agora Muitas vendas À distância Interessante isso Para o futuro Também a gente não sabe É uma questão incerta Eu acho que tudo vai ter A ver com a retomada Do crescimento econômico Ou se vai ter retomada No curto prazo Ou não Tudo isso eu acho Que é muito difícil Você afirmar com segurança Isso Como eu disse Na área de incorporação Agora se a gente Olhar para o mercado De renda Então vamos lá A gente tem que pensar Na questão comercial Então a gente Observa que Em questões De escritórios Realmente Eu diria que Praticamente 80, 90% Que a gente tem observado Os locatários Estão renegociando Contratos Estão pedindo redução Ou pelo menos Desconto Nos valores de aluguéis Isso é fato E os proprietários Estão fazendo desconto Porque é melhor Fazer o desconto Do que às vezes Perder o locatário Eu entendo Que em função Do novo O que o pessoal Tem falado Do novo normal A questão De home office Aquelas estruturas enormes Eu não sei Se serão mantidas Não tem muito sentido Mais isso Porque é um elevado custo E aí o pessoal Vai ter que se reventar Talvez Essas estruturas Elas vão ser convertidas Muito mais Em modelos de co-working Não numa única empresa Ter uma laje inteira Na Faria Lima Não acredito Exato esses grandes grupos Tecnologia E tudo mais Mas Eu acho que Isso vai mudar um pouco E esses passos Vamos se transformar Em espaços Compartilhados Para empresas E usando Sob demanda Eu entendo que vai ser Dessa forma Talvez os escritórios Menores se mantêm A gente não tem Uma perspectiva De mudança relevante Nisso E também tem a questão Da renda A gente tem que frisar Também Importante a questão Dos galpões Que eu acho que Também passou Por épocas difíceis Mas Eu vejo que Os investidores Estão apostando Nessa linha De investimento Acreditando Até que Talvez o momento Até para isso Seja oportuno Por causa do varejo Trabalhando com Mais modelo de e-commerce Então realmente Questão de logística Talvez os grandes Amazéns Venham Funcionar bem No futuro Com o investimento Essa é a nossa visão Legal Marcelo E além de tudo isso Você também tem Um conhecimento Na área de governança Como é que fica A governança Das companhias Nesta Pandemia Nessa questão De crise No sentido De Fazer várias ações Para preservar O caixa Preservar a rentabilidade E manter Governança Que é Cada vez mais Exigido Tem se falado muito Nos ESGs Nos indicadores Ambientais Sociais E própria governança Enfim Como é que você enxerga Essa parte Para a estratégia Das organizações É mais difícil Manter governança Nessa situação É mais importante Mais do que nunca Como é que é isso? Olha A gente quando fala De governança É uma coisa muito abrangente É uma palavrinha mágica Mas ela vai Muita gente Olha a governança Quando É o alto escalão É o comitê É o conselho Tudo isso Vale para grandes empresas Obviamente Mas o grande volume De empresas É o pequeno E médio empresário E aí a governança É a cabeça dele Então o empresário Quando eu falo pequeno Não estou falando Micro empresário Estou falando Às vezes empresas Que faturam aí 50 Até 100 milhões Por ano Infelizmente Se encaixam Nessa situação Que eu vou comentar Primeiro que O empresário Ele tem o tino comercial O tino de negócio Mas ele não tem o tino Da gestão Então para ele A conta É o que sobra no caixa Então ele pode vender Está indo bem Mas ele não se preocupa Em ter uma contabilidade Não se preocupa Em ter um orçamento Que é fundamental Para uma boa gestão Da empresa Não se preocupa Às vezes De acompanhar O desempenho A rentabilidade Se cresceu O margens Principalmente Margem De contribuição Movimentação De custo fixo Tudo isso Então o empresário Às vezes nem tem Muita noção disso E enquanto Ele está ganhando Ganhando dinheiro Está tudo bem A governança Ele mesmo acabou Agora o problema É que no momento De crise Se ele não está preparado E se ele não tem Indicadores Se ele não tem Essas informações Com certeza Para ele Tomar uma providência Uma mudança De rumo É muito mais complicado Então o que a gente Sempre recomenda Olha Tenha uma boa Contabilidade Com números atualizados Vamos analisar Esses números Vamos analisar O índice de endividamento Vamos analisar Como é que está A carteira de clientes Se está pagando Se aumentou O ciclo De recebimento Se não aumentou Quer dizer Endividamento Então tudo isso É fundamental Que o empresário E nesse porte Que eu comentei Ele já pode investir Nisso Numa boa contabilidade Ele pode investir Em ter uma consultoria Uma auditoria Para acompanhar Os números dele Para aconselhar E tudo mais Com certeza O empresário Que tem isso Ele está Melhor do que Aquele que não tem O que não tem Não tem muito Como administrar as coisas Porque ele não tem Informação E a informação É fundamental Para nós Que estamos ali Em frente À das empresas Sim E até um pouco Talvez Não sei se você Concorda Ou não concorda Comigo Mas eu vejo Que essa falta De formalização Dos negócios E essa falta De indicadores É o que inclusive Dificulta você Captar recursos E no momento Agora por exemplo Pelo menos eu vi isso Muitos bancos Comentando Que a questão Não foi dado Em crédito Porque não oferecia Garantia Claro que Em uma situação Como essa Você tem que flexibilizar Um pouco a garantia Porque não é Uma situação normal Mas é muito precário O que se apresenta Em termos de Demonstração Perspectivas E etc Exatamente por falta Dessa Inclusão Desse pensamento Mais relacionado A governança Por parte Do empresário Que tem esse tino Comercial Mas esquece Esses outros elementos De gestão Essa informalidade Essa informalidade Na forma de lidar Também agrava Um pouco A situação Do empresário Inclusive nessa situação De precisar de recursos Totalmente Então a gente vê Isso que você falou É verdade Realmente os bancos Eles até Eles tem crédito Níveis Mas eles querem Mas eles querem As garantias Querem informações À empresa Às vezes não tem E algumas vezes A gente observa Que Em alguns clientes Novos Que surgem Quando a gente Já tem o cliente Antigo Ele não faz mais isso Que a gente não deixa Mas o cliente novo A gente observa Às vezes Que ele não tem O balanço Oficial Mas ele tem O balanço Que ele mandou Para o banco E ele fala Mas com base Em que você montou Esse balanço Esse balanço Gerencial Que a gente mandou Para o banco Tá bom E qual é o lastro Que ele tem Não tem lastro Porque não tem Informação contábil Oficial E além disso Ser uma prática Exatamente Incorreta Até Eu diria Até criminosa Porque nós estamos Apresentando Nos faldolentos E as vezes O empresário Não sabe Ele está mentindo Para si mesmo Porque o banco Vai dar o crédito Para ele Mas ele está De repente Já está Numa situação De solvência Complicada Que ele vai tomar Mais crédito Que vai deixar A lenda pior ainda Vai dar aquele fôlego Ele está no TI Vai tomar aquele fôlego Mas depois ele morre de novo Depois não vai conseguir Ter outro crédito Então quer dizer O cara tem que trabalhar Na verdade Ali na base Ele tem que estar Antes dele avaliar o crédito Bom Vou tomar mais crédito Bom Primeiro Eu tenho que saber Se eu tenho geração De caixa Para pagar dívida Porque as vezes O cara não tem Então vai tomando O crédito Vai pegar Não tem Então primeiro Vamos gerar o caixa Independente se o cara Está alavancado Não importa Mas a operação Tem que ser positiva E aí está Bom Tenho aqui a operação Ela está positiva Vale a pena tomar crédito Vou gerar caixa Mensal Para pagar se você permitir Depois Essa análise tem que ser feita E as vezes o empresário Não faz E aí ele se perde Nos controles Ele começa A tomar o capital de giro Aí começa a descontar Duplicata Que foi dada de garantia Para o capital de giro Quer dizer Aí perde o controle E a governança Para o espaço E o negócio dele também Sim E aí muitas vezes Se mistura O recurso da empresa Com o recurso pessoal Não faz essa separação E acaba Toma empréstimo pessoal E põe dinheiro na empresa Ou o contrário Também é verdade Acaba não fazendo Essa Diria a governança mínima De separação Entre os patrimônios É isso é básico O princípio da entidade Não se mistura As transações pessoais Do dono da empresa Com da empresa Obviamente Se ele precisa Fazer algum aporte Na empresa Ele que faça Pelos meios corretos Ou por meio Do aporte capital Ou por meio De um contrato de multo Que esteja devidamente Amparado Formalizado E tudo mais Mas às vezes Aí ele manda dinheiro Volta dinheiro Às vezes mais sai dinheiro Que entra Então quer dizer Aí realmente é complicado O negócio A empresa paga Despesas pessoais dele Na maioria das vezes É isso que acontece E aí realmente Não tem governança Que funcione Certo Marcelo Falamos então De governança Falamos um pouco De estratégia E temos aí Uma certa apreensão Em relação A uma retomada Quando é que isso vai acontecer Se temos condições Já nesse momento De afirmar qualquer coisa Muito difícil Acho que um risco Muito grande De se assumir Qualquer posição De previsão Sobre o futuro Que cada vez Parece que está Mais incerto Mas precisamos Viver no dia a dia E seguir operando Comercializando Fazendo gestão Enfim Fazendo o que sabemos Fazer Caminhando já Para o final Aqui da nossa conversa Eu sempre peço Para os participantes Deixarem para a gente Aqui Algumas palavras De otimismo E de esperança Porque sabemos Não podemos negar A realidade dos fatos Mas não podemos Também deixar de pensar Num futuro melhor Que é o que todos nós Buscamos Nesse sentido O que você diria Aqui para a gente Fechar esse podcast Para quem está nos ouvindo Para quem está nos assistindo Como uma mensagem Positiva De algo que a gente possa Acreditar E seguir adiante Olha A mensagem É assim Eu A gente fala até um pouco Como empresário Aqui menos consultor Mas empresário A gente Tem que segurar O touro à unha Literalmente É isso Tem que Pensar Tem que pensar No futuro Mas a gente tem que pensar Agora Não dá para você Querer discutir O orçamento De 2020 Até dezembro Não dá Nós temos que discutir É o seguinte Como é que está O mês de junho Como é que estão Minhas contas Para pagar amanhã Como é que estão Os clientes O cliente não pagou ontem O que eu vou fazer Para cobrar o cliente Nós estamos aqui Nós somos em Em 19 Nosso corpo diretivo Aqui Todos os sócios Hoje em dia Estão próximos Do cliente Olha Estou à sua disposição Do que precisar Estou aqui Para te ajudar E também Para ajudar A cobrar os clientes Quando precisa Porque às vezes O financeiro Não consegue Lógico Cobrar Quando eu falo Cobrar É força de expressão Falar Olha Me ajuda Estou te ajudando Você me ajuda Vamos parcelar Falando como empresário Então nós temos Que ficar monitorando Isso O cliente Se você não se posiciona O cliente Não vai pagar Então conversa com ele O cliente não é inimigo Ele é um bom amigo Conversa Você tem que administrar O caixa Você tem que sentar Em cima do caixa A coisa mais importante Nesse momento É o caixa Caixa na mão Segundo Composição de despesa Você tem que saber Exatamente Como está te custando A tua operação Composição de custo fixo Composição da despesa variável Aquela que Ela ocorre em função Da venda ou não E nós temos que ter O que? Em cima disso A gente tem que ter Uma projeçãozinha De resultado Mensal Pelo menos Ajustada E vai ajustando Para frente Mas nós temos que ter Um controle Dos números Acho que isso é fundamental Nós somos Da área de finanças Então para nós É fácil falar isso E criticar também Que não tem Mas é uma coisa básica Eu vejo assim O empresário Não pode ser empresário Sem ter isso Ele não é empresário Se não tiver isso Ou se não tiver alguém Que cuide disso Para a empresa dele Quem tem uma boa gestão financeira Uma boa contabilidade Uma boa consultoria Um bom contador Ele com certeza Ele está melhor Nessa situação de crise Do que aquele que não tem Ele está melhor Porque ele tem Ele sabe onde está pisando E ele precisa tomar decisão Então Primeiro Ter o caixa na mão Preservar o mais possível O caixa Segundo Com base nessa informação De custos e despesas Tem que fazer ajuste Infelizmente Ajustes são fundamentais Tem que cortar tudo Lógico Pessoas é o último Mas não vai ter jeito É aquela história De você Às vezes tem que Cortar a mão Para não cortar o braço inteiro Infelizmente A realidade é essa A gente faz o que pode Como empresário A gente tenta preservar Os empregos Usar todos os artifícios Do governo Para poder Postergar pagamentos E tudo mais Mas tem limite O benefício do governo Já acabou o prazo E aí? Então a gente tem que Readequar a empresa Para a nossa realidade Atual Então Tenha números Preserve o caixa Tenha o controle Da sua empresa Na sua mão É isso que a gente fala Lógico que eu direciono isso Para o nicho principal Que nós atuamos Que é o médio Empresário O pequeno médio empresário Aquele cara que fundou a empresa Ou está na segunda geração E tem o jeitão dele Fazer a coisa Ganhou dinheiro com isso Mas às vezes A governança não é boa Às vezes os controles Não são bons Então a gente tem que priorizar isso Para isso tem empresas Profissionais Empresas como a nossa Que podem auxiliar Mas é fundamental Porque é uma questão De sobrevivência Se ele não fizer isso Ele não sobrevive Questão de retomada O empresário Que conseguir sobreviver A essa crise Ele vai sobreviver a qualquer um Na minha visão Eu não tenho Né Eu acho que muitos Vão sobreviver E olha Serão muito melhores Do que eram antes O ponto é A minha visão De negócio Eu falo isso Como consultor E como empresário Legal Esta foi então A fala do Marcelo Lico Que é CEO Do grupo Crowe Macro Segurar o touro A unha Sentar em cima Do caixa Tenha números Trabalhe com a realidade E ajuste-se E aí Se você Sobreviver a esta crise Você está pronto Para qualquer coisa Isso me lembra Epicuro Os grandes navegadores Devem sua reputação Às grandes tempestades Aprender com o contexto Faz parte Né Marcelo? Com certeza Bom Marcelo Muito obrigado Pela sua participação Aqui no nosso podcast Prazer em falar contigo Sempre E trazer Esses elementos De quem está Na ponta Lidando com o cliente E ao mesmo tempo Lidando com o seu próprio negócio Então acho que Essa é uma conversa Sempre muito interessante Um olhar de empresário E um olhar de consultor Que está olhando também Para outros negócios Muito legal a conversa Muito obrigado Pela sua participação Aqui mais uma vez Eu que agradeço O prazer foi nosso E me coloco à disposição Da Nefac Para eventuais bate-papos Espero poder contribuir Com essa Com a nossa experiência Junto aos empresários Os pequenos e médios empresários Muito obrigado Legal Bom Esse foi mais um episódio Do podcast Momento A Nefac Que você tem acesso No Spotify E nos nossos canais Nas redes sociais Estamos presentes No YouTube Facebook Instagram E claro Também no nosso site Anefac.org Onde você pode conhecer A nossa grade de eventos E também O Educa a Nefac Um portal Que tem conteúdos Muito importantes Para você Para sua carreira E para o seu negócio Eu sou Armerson Dias Vice-presidente de Capital Humano E volto contigo No próximo episódio Do nosso podcast Momento Anefac Até lá Música 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 Música